Essas imagens de uma câmera de monitoramento de uma loja de roupas mostram uma mulher no balcão para pagar por uma compra com cartão de crédito. Na primeira vez que o funcionário aproxima o cartão da máquina, ele não funciona. O vendedor faz mais uma tentativa e a compra é aprovada. A cliente é uma técnica em enfermagem do Hospital Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre. O cartão usado nessa e em uma série de outras compras não é dela. A mulher furtou da bolsa da filha de um paciente. Jamile diz que só percebeu o que tinha acontecido quando abriu o extrato do banco e encontrou uma série de compras feitas pela criminosa. Fui pagar uma conta e vi que faltavam em torno de R$ 13 mil na minha conta. Daí eu vi que foram gastos no cartão, o cartão teoricamente estava dentro da minha bolsa, e eu vi que eu só estava com o meu cartão da Unimed e a minha carteira do Inter dentro da... Não tinha nenhum cartão de banco dentro da minha bolsa. Logo que descobriu que havia sido vítima de um furto, Jamile comunicou ao hospital. Ela também fez contato com uma das lojas que disponibilizou as gravações das câmeras. Na mesma hora que viu as imagens, identificou a técnica. Soube por causa das lojas, porque as lojas conheciam e falaram o nome, deram todo o suporte, cederam gravações. As lojas são vítimas também, da mesma forma que eu, eles não imaginavam que ela tinha feito isso. A vítima diz que a mulher ainda tentou contato com ela, dizendo que, na verdade, caiu em uma armadilha. Nessa mensagem, a técnica em enfermagem afirma que encontrou um dos cartões na máquina de café do hospital. Sim, ela, no primeiro momento, ela fez contato com uma das lojas que queria me pagar, porque foi um... Ela achou o cartão, enfim, ela tá... E agora ela me chamou e eu disse pra ela falar com a minha advogada, não, não dei conversa, não. Em nota, o hospital Vila Nova informou que a técnica em enfermagem foi contratada há cerca de três meses. A direção também diz que já tomou conhecimento dos fatos e deve tomar as medidas cabíveis. Em um áudio enviado pela própria técnica em enfermagem para um grupo de colegas, ela afirma que já pediu demissão e insiste em dizer que não cometeu crime nenhum. Eu sou uma pessoa que eu não preciso trabalhar no Vila Nova pra pagar minhas contas, graças a Deus, tá? Eu não sou morta de fome, né, que anda com os cabelos alisados, que nem tu. E eu queria te dizer que a tua batatinha tá assando, tá? Porque eu acabei de sair daqui, eu mesma pedi o meu desligamento, porque eu não quero continuar, na verdade, trabalhando, né? O caso é investigado pela Polícia Civil. Agora, Jamile só quer que a criminosa pague pelo que fez e espera recuperar o prejuízo. Não bastava todo o custo que a gente já teve, né, que a gente veio de um hospital particular. Agora, mais um valor ainda que a gente perdeu por essa questão da técnica.